A coletânea de livros Regra do Jogo, Fundamentos do Design de Jogos, é uma obra famosa sobre criação de jogos e uma referência a diversos cursos de desenvolvimento de jogos no mundo inteiro. A editora Blutcher finalmente lançou uma versão traduzida em português dos 4 volumes deles. Na descrição e aqui no ecrã você tem os links para poder clicar e acessar na loja. Estão todos eles com um valor super legal. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem vindos a primeira aula onde a gente de fato vai começar a botar a mão no default. Não se esqueça que aqui na descrição você tem o link para o meu site onde você tem o segundo do nosso cheat sheets, ou seja, a nossa folha de macetes, de atalhos, de dicas, etc. Para você poder trabalhar com a End Default. Se você puder, se tiver oportunidade, se tiver impressora em casa ou tiver como imprimir em algum lugar, imprima, mantém isso com você, quem sabe faça uma pastazinha onde o senhor for guardando isso, porque mais desse material vai ser liberado durante a série. Nesse episódio nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Nós vamos falar sobre como a End Funciona, os elementos básicos dela e vamos também mostrar alguns recursos que você tem para estudar, para poder trabalhar, para poder tirar suas dúvidas e que a gente vai recorrer constantemente durante a série porque não dá para memorizar tudo. A vantagem é que existe a documentação toda direitinha, para você poder tirar todas as dúvidas que você tiver e se você não tiver essas dúvidas você ainda tem a opção do Fórum do Default, ok? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o manual, também vai estar o link aqui na descrição, Default.com.manuals.introduction, que ele fala sobre bastante coisas, fala sobre os exemplos, sobre a linguagem e outras informações básicas, ok? O segundo link que é muito importante e a gente vai recorrer, eu me vejo recorrendo a ele constantemente, é o API Reference, que é o Default.com.ref.go, ok? Esse daqui ele te dá o nome das extensões, porque você constantemente vai precisar de fazer alguma coisa, vai se perguntar assim, epa, mas tem já uma função para isso? Eu acho que tem, e vai acabar indo nessas funções. Então você tem uma listagem de funções aqui com exemplos, dicas, argumentos que entram e que saem, todas as funções, etc. A mesma coisa como a gente tinha no TIC, que nós tínhamos, sei lá, SPR e tinha dizendo o que que vinha, ah, o ID, altura, largura, etc. Você também tem isso no Default, com a diferença que você tem muito mais coisas no Default, muito, afinal de contas não é mais uma ferramenta de aprendizado, mas é, ao invés disso, realmente uma API, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o Exemplos, aqui você tem exemplos de muitas coisas, tá vendo? Do básico, File, Animation, Tailmap, Sound, Input, Physics, que são pequenos exemplos de como trabalhar com esses recursos da Ending, tá? Ele fica em default.com, barra examples, barra basic, ok? Por último, vou mostrar para vocês o Fórum. Crie uma com o Transforum, eu tenho uma, se você quiser procurar por mim, é Gustava HMSilva, tá? Porque aqui tem muita gente tirando dúvida, muita gente respondendo dúvida, e para mostrar para vocês, estão vendo esse duendezinho aqui pequenininho, não sei se vocês conseguem ver na tela, tem um duendezinho aqui. Esse cara aqui, ele está na empresa mesmo, está na King mesmo, ele é Product Manager, ele mantém o projeto do Default. Então, assim, você tem acesso a galera que trabalha lá dentro com o material mesmo, então, assim, é muito importante tomar conta no Fórum, do Default, para você poder tirar essas dúvidas que você quiser, que precisar, ok? Dito isso, essas são as fontes principais de recurso que você vai ter para pesquisar sobre a Ending, ok? E agora é a hora de mostrar para vocês a Ending de fato, ok? Vamos abrir o terminal aqui, tá? No Windows você não vai precisar, só um clique duplo, no terminal você tem que digitar já na pasta .barra default e ele vai abrir para a gente a nossa Ending. Esse terminal aqui não pode ser fechado, mas eu vou mover ele aqui para o outro ecrã, tá bom? E essa é a nossa janela principal, tá? É a nossa janela de gerência de projetos, digamos assim, ok? Nela a gente cria os projetos que a gente quiser, ou a gente vê os projetos recentes, tá? Na parte de novos projetos a gente tem também aqui, templates, tá? Mobile, desktop, extensão, projeto 3D, aqui a gente não vai entrar, a gente vai focar em 2D, tá? Que é a parte onde o default mais se destaca, tá? From Tutorial você tem aqui uma leve conexão com os tutoriais que você tem aqui, tá? No Exemplos e Tutorials, tá? Do nosso terceiro link que está na descrição, ok? E isso aqui são só alguns exemplos que acompanham alguns banais de instrução, tipo assim, o que você tem que modificar para funcionar perfeitamente. Isso aqui serve mesmo para você ter, né, experimentar. Considera isso aqui aulas extras, tá? Elas são todas em inglês, mas são conteúdos muito legais. Quando você tiver tempo, tiver paciência, experimente, porque muitas das coisas que você for mexer, tá? Muitas das coisas que nós vamos mexer aqui no início, tem por exemplo no Movement Tutorial, tem no Art Battles Tutorial, ok? Estão em inglês, mas ele vai explicando, né, e mostrando já o código pronto, ok? From Sample, você tem mais dicas dessas, tá? Mas aqui são exemplos completos funcionando só para você paquerar e dar uma olhada e ver o código, ok? Aqui a gente tem uma coisa que nem o Bedulet, aqui a gente tem um Astralis, que é até relativamente semelhante ao que a gente vai fazer. Nós temos um RPG Map Example, para quem quiser aí trabalhar com um RPG, tá? E aqui nós temos experimentos de shaders, tá? Por agora nós vamos mesmo no New Project, From Template, Empty Project, ok? Vamos criar o que no title, né, que é onde você coloca o título do projeto, vamos colocar o título Space Shooter 2.0, ok? Quem acompanhou a série de TIC sabe que o nosso segundo jogo foi um Space Shooter, né? Foi como se fosse um Space Invaders, na verdade, que a sua nave está atirando contra os alienígenas. A gente vai fazer uma versão turbinada desse jogo, tá? A gente vai construir em cima dele, fazer um jogo que é de fato, né, complexo, crescido, né? Uma coisa de gente grande. Configure também o local onde você vai salvar, clicando em três pontos aqui, tá? No meu, eu dou o retinete na própria pasta do default, ok? Para ficar tudo bem juntinho. Então ele já está aqui certinho. E clicamos em Create New Projects. Pum, pronto. Ele não abre em tela cheia, a gente joga ele para a tela cheia. Agora ele vai começar a abrir em tela cheia. Ele vai dar para a gente essa mensagem de Welcome to Default, tá? Algumas coisas que a gente tem que visualizar sobre isso. Aqui é a nossa área de Assets, isso aqui é o Changed Files, essa área daqui, que a gente não vai utilizar porque a gente não vai fazer a gerença de projeto. E eu vou tacar a webcam justamente nesse cantinho aqui por causa disso. Aqui a gente tem várias ferramentas para você analisar o que está acontecendo, ok? O console é o que a gente mais vai usar por agora, tá? O Build Errors também é interessante para você ver o que aconteceu de erro, mas em geral aparece no console também, tá? Aqui a gente tem o Outline e aqui a gente tem o Properties, ok? Aqui no centro a gente tem realmente a visão da nossa aplicação, do desenvolvimento da nossa aplicação. Isso aqui no Outline é reservado para mostrar o código-fonte, para mostrar o nosso mapa, né? Enfim. O que você precisa entender é, quando você cria um elemento aqui, ok? Ele vai aparecer na estrutura conforme você quiser e já existe, né? Com a forma que você colocar e já existe aqui diversos elementos básicos em built-ins que são literalmente a parte, tá? Que fazem o default funcionar. Em geral a gente não mexe nisso, isso é uma coisa muito avançada. Talvez a gente mexa... Talvez não, de certeza a gente vai mexer no Inputs. Talvez. De certeza a gente vai mexer no Game.InputBind. Talvez a gente mexer no GamePads, vamos ver, tá? A parte de Inputs, eu já falei, GameInputBindings, ok? O Main, é onde a gente coloca a maioria das coisas, tá? E as vezes a gente tem o README aqui também, tá? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Quando a gente clica em Main Collection, a gente vai aqui para essa janela, tá? Que é a janela visual, para onde a gente pode colocar os elementos, etc. Isso aqui é uma coleção. Novamente, lá embaixo para você entender o que é uma coleção, ok? E automaticamente ele mostra para a gente o Outline aqui. E as propriedades da coleção. A coleção só tem uma propriedade, é o nome dela, ok? E só tem um elemento dentro dela. Na verdade não tem nenhum elemento dentro dela, tem somente ela. Se a gente criar um novo elemento aqui, digamos um Add GameObject, pronto. Você vai ver que o GameObject, se a gente for em Collection Site que só começa, o GameObject ele tem propriedades um pouco diferentes, ok? Falando sobre como manipular as coisas, estou criando aqui justamente para mostrar isso para vocês. Essa tela aqui, de início, ela pode parecer um pouco complicada para vocês, tá? Mas ela é relativamente simples, tá? Todo elemento, ele tem uma posição dentro da Collection, ok? Inicialmente, o teu eclão aqui, do central, ele vai aparecer com esse botão pressionado aqui. Esse botão aqui é para você mover, tá? O seu Object, o seu GameObject. Se você usar a seta para cá, ele vai se mover só em uma direção. Se você usar a seta para cá, ele vai se mover só em uma direção. Se você usar o centro, você consegue mover ele conforme você quiser. Aqui você não consegue mover porque ele não existe nada, tecnicamente, nele. Ele está totalmente zerado, não tem um Sprite, não tem nada. Se você quiser rotacionar, rodar ele, é o segundo botão. Onde você clica nesse do lado aqui, consegue clicar e arrastar e rodar ele, tá? O terceiro é para aumentar de tamanho. Se você quiser aumentar, você usa isso aqui para aumentar o tamanho dele, tá? Esse aqui que é o 3D, nós não utilizamos. E a visualização é só se você quiser sumir com alguma coisa. Se você quiser sumir, deixa eu ver, com os sprites, ou com o tilemaps, ou com os pilescines, modelos, etc. Você pode desaparecer e aparecer com esse material, ok? Essas são as entranhas básicas do default, tá? Com isso, a gente pode começar a criar, de fato, jogos muito legais, tá? Todos eles em 2D, que a gente vai focar aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser acertar o Input Bindings. Porque sem a gente ter alguma forma de interagir com o nosso jogo, a gente não consegue interagir. Não, tá? Vamos clicar 2x em Input Bindings e você vai ver que você tem essa janela aqui, tá? Essa janela aqui, ela te permite configurar gatilhos de teclas, ou seja, se você apertar a tecla X ou Y, etc. Essa segunda aqui são os gatilhos, igual, mas para o rato, para o mouse. Esse aqui são para o gamepad, ou seja, para o seu controle, tá? Esses aqui são os triggers de touchscreen, ok? E esses aqui são os triggers de texto, tá? Em geral, a gente vai focar por agora em key triggers, tá? No futuro, a gente vai para mouse triggers, gamepad triggers, etc. Mas por agora, a gente vai em key triggers, ok? Uma coisa que você precisa entender, é que todos esses arquivos aqui, por exemplo, o Game Project também tem um monte de configurações sobre projetos. Tá vendo? Descrições, nome do criador, etc. Todos os arquivos aqui são, na verdade, arquivos de lua. Se você clicar com o botão direito deles e open as text, ao invés de form, você vai ver que ele é um código fonte lua, tá vendo? Deixa eu mostrar o outro, o binding open as text. Você vai ver que ele é lua, só que é uma tabela, olha que interessante, tá vendo? Se você for aqui no main collection, open as text. Também é um arquivo lua, basicamente. Se for em game project, open as text. Também é lua. Tudo isso aqui são códigos de lua, isso é bem simples, entendeu? Inclusive aqui dentro. Tá bom? Uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês. No episódio passado eu mostrei pra vocês como fazer a instalação do Visual Studio Code. Por quê? Você pode usar o editor interno, o default, ele vai aparecer aqui. Quando você for escrever o script de algum elemento do seu jogo. Isso mesmo, você não escreve o código do seu jogo, você escreve o código dos elementos, dos game objects. E esses códigos conversam entre si. Só isso já deixa muito mais organizado, você vai ver como é que fica muito mais simples, tá? Você pode, enfim, usar o editor aqui, tá? Mas, eu considero o Visual Studio um editor melhor, porque ele me permite aumentar e diminuir o tamanho das letras, etc. E existe um plus nessa brincadeira. O Visual Studio Code eu consigo ampliar a letra e mostrar pra vocês aqui de forma melhor. Então, o que eu faço é vir em File, Preferences, em Code. E eu digito aqui Code. Só isso, tá? Isso aqui no Linux. No Windows, provavelmente, vai ser a mesma coisa. Se você não conseguir, faça o seguinte. Vá no botão direito, no ícone do Visual Studio Code, botão direito, propriedade, veja o caminho. Coloca o caminho ali, tá? Aqui no primeiro. Isso aqui é o File, File Line. Não muda mais nada, ok? Isso aqui, sozinho, já deve ser o suficiente pra mudar pra você, pro editor, pro seu Visual Studio Code e parar de usar o editor interno do default. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Feito isso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês alguns dos elementos básicos, tá? Novamente, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui está... Okbase.pump Ele está no nosso site, no meu site, pessoal. Tá aqui na parte de Download. Você tem aqui, tá vendo? Titsheet 1 e 2. Interface de default, mais ou menos, é o que a gente está cobrindo aqui. Mas a gente vai agora pro... Deixa eu mostrar pra vocês o documento. Ele é muito interessante, ele vem mostrando aqui, de uma forma amigável, uma explicação em português, tá? Desses elementos básicos que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? E o 2, ele mostra aqui, né? Essa interface pra você não esquecer. Pra quando eu falar, vamos olhar o Outline. Vamos selecionar as propriedades pra você saber do que eu estou falando, tá? Deixa eu dar um zoom. Tá? Bem simples o documento. Todos eles não vão adicionar uma página, duas páginas no máximo. Tá? Pra você ir imprimindo e guardando como parte do seu, digamos, manual, tá? Vamos lá. Voltar pro default. Pronto. Estamos no default. Vamos começar a brincar um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um script. Tá? Que é onde a gente, de fato, vai escrever a nossa lógica do jogo. Tá? Na pasta main aqui, eu clico no botão direito, ninho e script. Eu coloco o nome pra ele. A maioria das criações de novas entidades, objetos, componentes vão ser assim. Vamos colocar aqui, teste. E vamos criar script. Ele já abre o Visual Studio e você vai ver uma lógica que é um pouquinho parecida com a do TIC. Por que o TIC é um pouquinho parecido? Porque é o seguinte. Update, tá? Ele é basicamente, tá? A tua função TIC que a gente tinha na série, tá? Ele coloca, porém, algumas coisas a mais. O init é a primeira vez que é executado o seu GameObject, que ele roda esse script. O script tem que estar sempre atralado a um GameObject ou alguma cena ou alguma coisa. Tá? Ele vai rodar isso daqui. Ele mesmo diz, addInitializationCode here. Tá? O segundo é o Final. Quando o elemento desaparece, definitivamente, essa função vai correr. A função Update, ela funciona, tá? Toda vez que o novo frame é desenhado na tela. Se você joga, você já deve ter ouvido falar que o jogo, na verdade, é uma sucessão de imagens. Tá? E essas imagens correm num FPS, frame por segundo. Tá? O frame por segundo, né? Tecnicamente é o tempo que demora pra gerar um novo sprite. É uma nova ecrã do jogo pra você. E a passagem dele rápido faz com que o jogo pareça um vídeo, né? Pareça visual. Ao invés de ficar só um monte de imagem aparecendo e saindo da tela. Tá? Então é muito importante você saber isso. Por quê? Porque nós temos essa função... Essa atributa aqui chamada DT. Delta Time. Delta Time é igual a a quantidade matemática. Olha como é que matemática é importante. A quantidade de avos, ok? É do segundo. Por exemplo, se o jogo funciona... É... Se o jogo mostra um frame por segundo, o DT vai ser um. Por quê? A cada segundo existe um frame. Então é o Delta Time é um. Se existe dois, Delta Time vai ser 0.5. Né? Ou seja, metade. Se existe dez, né? Ele vai ser 0.06. Ou algo do tipo. Né? De cabeça eu não lembro. O que importa é que esse Delta Time aqui vai ser usado constantemente. Pra você ter certeza de que o movimento tá sendo compatível com a quantidade de frame rate. Se o jogo ficar lento, porque o computador é lento. Os personagens não vão se mover mais devagar. Ele vai se mover na mesma velocidade. Num computador mais potente. Onde o jogo tá rodando com mais frames por segundo. O Delta Time é o que faz o suficiente por isso. Quando você fala velocidade vezes Delta Time. O que você tá dizendo é a velocidade para aquele intervalo entre um frame e outro. Tá? Feito isso. Cumprimos o update por agora. Tá muito dele ainda. Nós temos o OnMessage. Toda vez que dois objetos colidem. Toda vez que você configurou alguma coisa pra dar um alerta. Tá? Você vai receber um message. Esse message vai chegar no function OnMessage. Ele só é executado quando existe alguma coisa assim. Quando não existe, ele é ignorado completamente. O OnInput é a mesma coisa. Mas pra mensagens específicas de digitação, de teclado, de controle do jogo. Quando o jogo é pressionado. E o OnReload é quando realmente é feito um reload do GameObject. Então o script roda esse OnReload. Ele é basicamente como o Init quando o personagem reseta. Digamos assim. Ou o elemento reseta. Tá? Pra ter certeza de que a recriação do elemento ele não vai carregar exatamente as mesmas coisas. Que estavam em execução no anterior. Porque se não, imagina. A quantidade de vida vai continuar zero e o jogo vai ficar repetindo a entrada do personagem. Vou reentrar de novo, vou reentrar de novo. Só um exemplo básico pra vocês. Ok? Vamos começar a criar o nosso primeiro objeto. Vocês vão na internet e procuram por um sprite de nav, sprite, ship, spaceship. Procurem por um sprite interessante. O importante é que você tenha três elementos aqui. Um indo em linha reta. Um virando pra direita. Outro virando pra esquerda. Tá? É... Que a gente vai utilizar. Eu, se você faz parte do grupo do Telegram. Você deve ter recebido a dica quando apareceu pra você. Eu comprei, né? Pô, comprei. Foi de graça. O conjunto do Kennen's de assets, né? Deixa eu abrir aqui o default. Botar o default. E abrir e fechar. Tá? E nele eu tenho os assets de space shooter aqui de tiro. Se você criou, você vai ter. Eu não posso, infelizmente, partilhar isso aqui com você. Porque a compra é feita para cada pessoa. Ok? Mas eu posso indicar pra quem tiver dúvida nos comentários ou no grupo do Telegram. Mandar sprites que vocês podem utilizar. Outros sprites. Esse aqui eu peguei. Quando teve uma promoção de venda. Deixa eu abrir aqui. Doit.io Por causa do Covid eles disponibilizaram pra gente. E eu tive acesso. Minha biblioteca. Eu tive acesso a esses três conjuntos aqui. Que é a NGame Assets 1, 2 e 3. Tá? Recomendo ficar de olho. O It tem muito também. Se você colocar aqui. Sprite. Chip. Você vai ver que tem. Sprites que as pessoas colocaram de naves espaciais. E coisas do tipo. Você pode usar isso daqui. Só leia as regras. Tá? A gente vai voltar no. No It.io. Porque a gente vai publicar no final o nosso jogo no It.io. Só pra mostrar pra vocês como é a publicação do jogo numa store. Propriamente dita. Tá? Por agora. Deixamos isso de lado. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer. Tá? É que aqui. Deixa eu deletar o texto. Eu vou organizar. Tá? O meu jogo. Em objetos. Tá? Aqui no Space Shooter. Eu vou criar uma pasta. Eu vou chamar ela de. Ship. Né? Nave. E. Vou clicar em Create Folder. Com isso eu criei um folder. Chamado. Ship. Tá? Nesse folder. Eu vou clicar com o botão direito. New. E eu vou criar um. E eu vou criar um. Vamos lá. Um Atlas. O que que é um Atlas? O Atlas é uma coleção organizada de imagens. Tá? E essas imagens podem ser animadas. Podem ser estáticas. Etc. Tá? Eu vou chamar ela aqui também de. Ship. Pra eu manter uma consistência. Pronto. Você vai ver que ele vai abrir assim. Vazio. Você vai ficar se perguntar onde está as imagens. Bem. Calma. 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 Eu vou colocar as imagens. Dentro de ship. Eu vou criar um outro diretório aqui. Chamado. Images. Tá? E dentro de images. Eu vou arrastar aqui. Três elementos. Eu vou arrastar. Aqui. O player. Png. Que é a minha nave. Player. Left. E. Player. Right. Por agora vai ser isso que eu vou fazer. Vamos selecionar ele aqui. Vamos arrastar pra imagens. Ele automaticamente apareceu aqui. Tão vendo? Tendo aparecido aqui. Eu vou no Atlas. Se não estiver aberto. Clique duplo. Aqui no Outline. Eu vou clicar com o botão direito. E vou clicar em. Add Animation Group. O Animation Group que eu vou colocar aqui. Vai ser. O básico. Eu vou colocar. Idle. 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 Significa parado. Estático. Esperando. Né? Eu vou criar outros também. Tá? Os dois. Que eu vou chamar de. Flight. Sublinhado. Left. E. Flight. Sublinhado. Right. Tá? Nas properties de cada um deles. Eu vou colocar aqui. Como. Done. Né? Porque ele não vai ter animação. Vai ser uma imagem pra cada um. Pronto. E a partir de agora. Eu posso adicionar as imagens. Né? Que eu coloquei aqui na pasta. Eu clico na animação que eu quero. É. Add Images. E ele vai aparecer a lista de imagens. Aqui você pode filtrar. Eu posso colocar. .png. Ele vai mostrar só o png. Eu posso mostrar. Colocar player. Ele vai mostrar só o player. Você vê que um desapareceu. E eu vou colocar o player.png. Vamos lá. Se você apertar a tecla F. Você vai. Automaticamente dar zoom. E tudo certinho. Agora eu vou no Flight Left. Vou apertar de novo. Add Images. Outline. Colocar player left. E ele já adicionou mais um. Se eu aperto o F. Ele. Regula pros dois. Vou no terceiro aqui. Flight Right. Add Images. Player Right. .png. Ok. E pronto. Já tenho os três. Esses três aqui. Vão ser o que a gente vai usar originalmente. Se você tiver usando alguma coisa mais complicada. Que tiver uma animação. Tipo um personagem andando. Se você clicar aqui. Na Animation. No Outline. E apertar a barra de espaço. Ele vai mostrar. A animação. Como fica pra você. Porque as vezes você quer aumentar. Ou diminuir a quantidade de frames. Por segundo. Do seu vídeo. Ok. Feito isso. Tá. Nós vamos. De volta aqui no Chip. No Assets. Na lista de material. E vamos. Criar um outro elemento. Esse elemento vai ser um Game Object. Ele fica aqui. O Game Object. É o que vai abranger. Toda a nossa lógica. Todos os nossos sprites. Todos os nossos eventos. Todos os nossos colisões. Tudo isso. Tá. E aqui. A gente vai colocar. Vai chamar ele de. No Doubt. Chip. Também. Pra manter tudo no mesmo padrão. Você vai notar que a nossa pasta de chip. Ela já está sendo povoada por coisas. A gente já tem o Atlas do chip. A gente já tem as imagens. E agora a gente tem o Game Object. No Game Object. Aqui. A gente vai no Outline. Clica nele. Né. E no botão direito. Coloca. Add Components. E vai pro último. Sprite. Tá. Aqui no Sprite. A gente. Você vê que ele abriu um monte de propriedade. Eu vou colocar aqui. Chip. Vou mudar o nome do Sprite. Pra Chip. Porque a gente vai trabalhar com mais do que um Sprite. Pra esse asset. Tá. Então é sempre bom usar isso assim. E aqui em Imagem. Image. A gente vai clicar em três pontos. E vai selecionar o nosso chip.atlas. E depois em Default Animation. Nós vamos selecionar aqui. Idle. E. Clicamos em F. Pronto. Nós temos a nossa nave. Do nosso Game Object. Pronto. Resolvido essa parte. Agora o nosso objeto. Né. Chip. Ele já tem uma imagem atrelada a ele. Ou uma animação. Né. Nesse caso. Uma imagem. Porque não anima nada. Mas. Uma animação. Feito isso. A gente vai adicionar mais um elemento. Botão direito no Game Object. Add Component. E a gente vai adicionar aqui. Collision Object. Collision Object é bem interessante. Collision Object. A gente permite desenhar. Tá. É um formato. No caso. Formato da nave. Usando esses elementos básicos. O quadrado. A cápsula. O círculo. Tá. Pra você poder dizer. Olha. Essa área aqui. Se alguma coisa encostar nele. Essa coisa também tiver um Collision Object. Ok. Me dá um alerta. E ele vai aparecer no seu script lá. Em All Message. Ok. Feito isso daqui. No Collision Object. A gente vai mudar o nosso Type aqui. Pra Kinematic. Que é muito importante. Por quê? Dynamic. É algo que é afetado por gravidade. Coisas do tipo. Kinematic. É um objeto que é afetado. Pelo movimento do usuário. O usuário faz o input pra ele. Static. São coisas como o chão. Uma parede. Um teto. São objetos estáticos. Que não são afetados pela gravidade. Tá. E Trigger. É um tipo de objeto simplificado. Que ele só dá um All Message. Tá. Ele não tem uma lógica muito complexa. A gente vai usar aqui. Kinematic. Porque é o usuário. Tá. Feito isso. A gente vai começar a adicionar formato. A gente vai desenhar o formato da nossa nave aqui. Vamos clicar aqui. No Collision Object. Que a gente pode até colocar aqui. Vamos colocar. Não. Vamos deixar Collision Object. Vamos clicar com o botão direito. Add Shape. E vamos adicionar um Capsule. Você vai ver que ele apareceu esse desenho aqui. Deco em cima dele. Usando os elementos que eu expliquei mais cedo. A gente dá uma desenhada nele. Não precisa mover. Mas precisa aumentar. Então vamos aumentar ele aqui. Pra ele. Tá. Um pouquinho menos do que o desenho normal. E agora ele já está. Ocupando o corpo básico. Né. Da nossa nave. Vamos adicionar mais um. Vamos adicionar um Shape Sphere. Tá vendo. Vamos clicar aqui em mover. Pra poder mover. E vamos fazer a nossa asa. Da nossa nave. Aqui ó. Colocamos aqui. Vamos adicionar mais um. Add Shape Sphere. Vamos mover pro outro lado também. Mesma coisa. Bem simétrico. Né. Obviamente. Vamos adicionar. Vamos adicionar mais um Sphere. Vamos arrastar ela entre os dois aqui. Mas dessa vez a gente vai clicar aqui em aumentar. Né. Vai doer essas teclas. Se você quiser usar a tecla de atalho. Isso aqui é o W. O E. O R. O T. E o Y. Né. Você pode ir aqui. O T e Y. Vai mudando. W. E. R. Tá vendo. E eu vou ir aqui no E. E eu vou aumentar esse círculo. Voltar para o Resize. E acertar ele aqui. Tá. E vamos novamente criar mais um Sphere. Vamos arrastar esse Sphere para cá. Vamos mudar ele aqui para o Resize. E vamos aumentar ele. Tá. Voltamos para o movimento. Colocamos ele aqui. Pronto. Tá vendo. Ele tá ficando bem o nosso elemento, nossa nave aqui. Tá. Isso é mais que o suficiente para a gente por agora. Tá bom. A gente já tem meio que coberto o tamanho dele. Né. Qualquer um desses Collision Objects. Né. Qualquer um desses esferas e cápsulas aqui. Elas vão responder pelo mesmo Collision Objects. Como a gente tá usando esse Capsule aqui. A gente poderia usar diversas círculos aqui. Ou um círculo, um quadrado, um círculo. Deixa eu tirar um Capsule. É melhor que eu não use ele. O Capsule ele só funciona quando você faz o setup do Game Project para 3D. Mesmo que o jogo seja 2D. Então vamos adicionar aqui. Colocar um Capsule. Colocar um Capsule na ponta aqui. Adicionar mais um Capsule. Colocar um Capsule no final aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Acertar de novo. Tá bom. Colocar um Capsule no local dela. Vamos adicionar aqui. AdShape Box. Colocar um Capsule na ponta aqui. Pronto. Vai ficar mais fácil pra gente. Pronto. Ainda mais que o Box ele não faz muita diferença. Ele é basicamente um Inspire aqui. Ele é basicamente o Capsule. É a mesma coisa. São dois círculos e um Box. O Capsule na ponta aqui. É. Fica assim. Tá. Feito isso. A gente vai clicar com o botão direito. No GameObject novamente. E. Deixa eu ver. Não. É isso. Não vamos fazer mais nada. O que nós vamos fazer vai ser outra coisa agora. Vamos aqui em Chip. Na nossa lista de arquivos. Vamos clicar em New. E vamos criar um Script. Dessa vez vamos chamar ele de Chip. Script. Quando você coloca Chip. Ele já aparece aqui. Create Script. Ele já abre o Visual Studio Code pra gente. Por agora a gente vai fechar. E aqui no GameObject. A gente vai clicar com o botão direito. Add Component File. Não Add Component. Tá. E vamos escolher o Chip. Script. Tá vendo aqui. Muito legal. Não é? Vamos colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o nome dele. Chip só. Não. Eu tenho que colocar o nome além. Vou colocar Chip. Eu vou rolar no Script. Então. Pronto. Perfeito. Você pode ver que o nome dele é. Chip. Script. Mas aqui dentro do GameObject. Ele é representado por um Script. Sublinhado. É. Chip. Sublinhado por um Script. Isso vai ser muito importante. Porque você adereça elementos. Do seu GameObject. Usando o nome dele. Ele funciona com um caminho mesmo. Barra, caminho. Jogo na pele. É bem interessante isso. Tá. Feito isso aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui. Input. Input Biden. Vamos colocar aqui. em KeyTriggers. 1, 2, 3, 4. Vamos mudar o Input para. W. Cadê esse W? W. S. Se você é jogador. Você já sabe o que eu estou fazendo aqui. Né? A. E. D. Pronto. No nome da Action. Novamente. Tudo precisa ter um nome. Porque esse nome vai ser utilizado pelo nosso código. A gente vai colocar aqui. Move Up. O S. Clica duas vezes. Move Down. O A. Move Left. E o D. Move Right. Pronto. Prontinho. Super simples. Voltamos para o nosso chip.com. GameObject.com. Vamos clicar no chip.script.com. Para abrir Visual Studio Code. Tá? E a gente vai começar a modificar esse código aqui. Tá? Primeira coisa que eu vou colocar. É que eu vou colocar aqui. Em On Input. Tá? Eu vou deletar esse comentário. E eu vou colocar. Olha que legal. Eu vou. Colocar aqui. If. Action. Id. For. Igual. Dois iguais. Ah. Abre parênteses. Abre aspas. Move Up. Que é exatamente o nome da action que a gente colocou. Then. End. A gente vai digitar aqui. Print. Move It Up. Ponto. Exclamação. Vamos adicionar a mesma coisa aqui. Ahm. Else. If. Action. Underline. Id. Igual. HASH. Abre. Fecha parênteses. Move Down. Fecha as parênteses. Then. Then. Abre aspas. Move Down. Exclamação. End. Por que que eu coloquei o else if? Porque ou você vai pra cima ou você vai pra baixo. Você não vai os dois. Mesmo que eu vou fazer pra esquerda ou pra direita. Ou você vai pra esquerda ou você vai pra direita. Então é else if. Já o end do peal down ele existe porque você pode ir pra frente e ir pra direita. Então você coloca em dois ifs diferentes. If. Action. Id. For igual ou igual. HASH. Move. Left. Move underline. Then. Print. Abre parênteses. Abre aspas. Moved. Left. Ponto de exclamação. Else if. Action. Id. Você vai ver aqui que interessante. Se você fizer a configuração conforme eu mostrei. Conforme você vai digitando ele vai te mostrando aqui. O nome da função que talvez você esteja digitando. Uma sugestão. E aqui uma explicação. HASH. S. String. Default. Api. Stipid. Ou seja, ele faz parte do default. Api. Se ele faz parte do default. Api. Lembre-se. Nos comentários você tem o link do default. Api. Então você pode pesquisar nele. O que ele recebe. Né? E aqui a gente vai colocar. Move. Left. Then. Print. Abre parênteses. Move. É. Move. Right. Ok. Errado. Já fiz o left. Hehehe. Right. Pronto. E a gente coloca um edge aqui. Pronto. Demo. Pertei. Ctrl S. Para salvar. Tá? Deixa eu passar rapidinho pelo código. Action ID. É recebido por essa função. On Input. Ele é o ID. Do. Da ação. Né? O ID da ação. Deixa eu voltar para o default. Ele foi colocado aqui. Action. Move up. Move down. Move left. Move right. Tá? Todas as ações. Todos os objetos. Todos os. Elementos. Todos os objetos. Tudo. 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 Dessa forma. No default. Você vai. É. Não utilizar strings. Para dizer o nome. Você vai usar hashes. O que que são hashes? São strings codificadas com um certo padrão. Tá? Hashe aqui. É a função que vai fazer isso para você. Então quando você coloca hash. Hale parênteses. Abre aspas. Move up. Tecnicamente você está. Mandando move up. Tá? Nessa comparação. Mas não no formato string. Mas no formato hash. Ok? Eu fiz isso para o action id. Né? Move up. Move down. Move left. E move right. O print. Como você já sabe. Imprime no terminal. Né? Ou. Ele é o que o trace era no TIC 80. No nosso caso. Ele vai mostrar no default. Aqui no console. Ok? É. Não se esqueça de salvar. Salva isso daqui. Vamos aqui em project. Build. Ou você pode apertar CTRL B. Ok? E ele vai iniciar o jogo para a gente. Note que a sua nave não apareceu. Por que a sua nave não apareceu? Porque apesar de nós termos o chip.gameobject. Nós não colocamos o chip.gameobject dentro da main.collection. A coleção é uma cena. É uma fase. Digamos assim. Do nosso jogo. Se você não colocou ele aqui. Você não vê ele aqui. Mas. Ele continua. Né? É. Existindo. Vamos colocar ele no main.collection. A gente clica no botão direito aqui. Add object file. Game object file. Vamos clicar em chips.go. Vamos apertar F. E você vai ver que ele apareceu aqui. Se a gente afastar com o scrollzinho do mouse. Tá? Você vai ver que ele tá aqui. Se você apertar o scroll do mouse. Deixar ele apertado. E arrastar você o mouse pro lado. Tá? Aí a gente pode clicar aqui em chip. Clicar aqui em move. Vamos mover ele um pouquinho. Pra ele aparecer aqui no ecrã. Melhor. Pronto. Vamos tentar novamente. Ctrl B pra build. E ele apareceu aqui. Né? Se eu apertar as teclas. W, A, S, D. Ainda nada acontece. E por que que nada acontece? Nada acontece por um seguinte motivo. Se você tá acompanhando o nosso curso. E você já baixou. E já leu o cheat sheets. E os nossos documentos de ajuda. Você deve ter notado. Que o default trabalha com uma coisa. Chamada mensageiro. Ok? E esse mensageiro. Ele basicamente. Ele envia mensagem pra todos os objetos. De todo evento que acontece. Inclusive os eventos. Do tipo on input. Ok? No nosso código aqui. Deixa eu reabrir ele. No nosso código aqui. Nós temos toda a nossa lógica. Porém. Nós não temos uma coisa muito importante. Que é. Na inicialização. Um aviso. Dizendo. Olha. Mensageiro. Eu quero o foco. Das teclas pressionadas. Dos key inputs. Né? Isso a gente faz aqui no init. Lembra que eu falei que o init é a função. Que é a cria. Que roda quando o objeto é iniciado. Né? E no caso o objeto é iniciado no início do jogo. Então. Vamos deletar ela aqui. E vamos colocar. Message. Ponto. Você vai ver que a primeira sugestão que vai aparecer é no Visual Studio Code. Se você tiver ele configurado em All Post. Ok? Vamos dar Enter. E ele vai te dar essas opções aqui. Receiver. Message ID. E Message. Tá? O Message a gente não precisa. Para agora. A gente só precisa do Receiver. E do Message ID. O Receiver. É. Em branco. Somente. Nós mesmo. Né? Você pode colocar aqui também um ponto. Se você quiser. Vamos colocar um ponto. Tá? E no Message ID. A gente precisa de uma mensagem especial. Essa mensagem. Ela é. Acquire. Input. Focus. Pronto. Tá? Isso significa. Tecnicamente. Ele está dizendo para o nosso mensageiro. Do default. É. Olha só. Ele é o meu foco aqui. Tipo. Eu quero receber. Eu quero ser destinatário de tudo que é o Input. Né? Então ele fala. Acquire Input Focus. Basicamente ele está indo na caixa de correio dele. Buscar. Né? O... Buscar as mensagens. Né? E essas mensagens chegam aqui no Oni. Vamos salvar. E rodar. Você vai ver que o nosso jogo está aqui. Aqui embaixo nós achamos o console. Tá vendo? E no console em teoria ele deve aparecer para a gente. Os movimentos de WASD. Vamos tentar agora. Ó. Moved Right. Vamos apertar o A. Moved Left. Ope. Moved Up. Down. Moved Down. Olha que legal. Tá vendo? Isso aqui. Se você ver. Tem um número aqui do lado. Isso aqui é a quantidade de vezes que isso aqui foi impresso. Ele não fica repetindo para você. O UnDebug ele só diz. Olha. 56 vezes imprimiu o Moved Down. Né? Ó. Se você deixar apertado ele vai ficar conforme você varia. Tá vendo? As teclas. Tá? Então tecnicamente a gente já tem o movimento aqui. O que a gente precisa é atrelar ele ao nosso GameObject. Para falar. Olha. Muda o X e o Y do nosso GameObject. Aqui para a gente. Tá? Mas isso vai ser um conteúdo que a gente vai cobrir na nossa próxima aula. Que a gente já está batendo aqui ó. Ah! Quase uma hora de aula. Olha que legal. Tá? Conforme o curso vai adiantando. A gente vai começar a ficar mais rápido nesse pique. Né? É muito importante agora que vocês entendam essas coisas que eu passei. É. As áreas aqui. A área de assets. O changing files. O outline. O proper. A janela principal. O console. Para a gente não lutar contra o default. Como o default ele é mais complicado que o TIC 80. Tá? Você tem que aprender a usá-lo. Se você não aprende a usá-lo. Você começa a ter uns problemas. Você fica. Como faz isso mesmo? Como faz aquilo mesmo? Como se faz? E isso deixa o processo maçante. Mas não é para ser maçante. Não é para ser chato. Tá? Você só tem que entender o default. Para você não brigar com o default. Para você usar ele como ele deve ser usado. Espero que você tenha gostado do conteúdo que você acabou de assistir. Assim como o conteúdo que você acabou de assistir. Todos os conteúdos do site são feitos basicamente como um hobby. Essa não é minha fonte de renda principal. Por causa disso é muito importante que você saiba alguns detalhes. O primeiro deles é. Do início do vídeo sempre é apresentado alguma coisa que é relevante. Sempre relevante. E com alto nível de qualidade. Para o conteúdo que está sendo ensinado naquela ocasião. Toda vez que você compra algum daqueles produtos. Você ajuda um pouquinho o canal. Porque uma pequena porcentagem daquela venda é direcionada para o canal. E ajuda a manter ele no ar. Se você não achar interessante esse conteúdo. Você ainda pode ajudar. Na descrição aqui do vídeo. Você tem disponível para você dois links. O primeiro é o Apoia-se. O Apoia-se te permite fazer aportes mensais. Ou seja. Pagar pequenos valores mensais. Para ajudar a manter o projeto vivo. Uma outra opção é o Coffie. Caso você não queira assumir o compromisso de uma doação mensal. O Coffie também na descrição. É uma outra opção para você ajudar o canal. Onde você pode tecnicamente pagar um cafezinho para mim. Para me manter programando. É isso pessoal. Continue assistindo a série. E deixe seus comentários aí na descrição. Sobre o que você achou. Suas dúvidas e etc. E não se esqueça que a gente também tem um canal no Telegram. Para cada curso específico. Ele está aqui na descrição do vídeo também. Nele você pode trocar informação com outras pessoas. Que talvez tiveram o mesmo problema com você. E vocês podem trocar essas informações. E se beneficiar mutuamente. Aprendendo muito mais sobre o que eu estou ensinando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E continue aprendendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho